5.000 anos antes de Cristo, algumas tribos nômades se assentaram nas imediações da confluência dos rios Tigre e Eufrates, ao sul da fértil região do Oriente Médio, conhecida como Mesopotâmia. Dez séculos mais tarde, esses acampamentos se transformaram em prósperas cidades-estados. Ur, Nipur e Eridu foram algumas delas e seu conjunto formou a Suméria, a primeira civilização da história. Foi nessa antiga nação que teve lugar uma das maiores aquisições da humanidade, a escrita. Praticada até o ano 3500 a.C., com um ponteiro talhado sobre tabuletas de argila, recebeu o nome de Cuneiforme, devido à aparência de cunha de seus caracteres. Outras contribuições sumerianas importantes foram o trabalho com metais, o arado de bois e a roda de cerâmica, que daria origem às dos carros. Ao norte desse país, a cidade da Babilônia transformou-se no século XVIII a.C. na capital de toda a Mesopotâmia. Apesar de seu esplendor político e cultural, em que se destaca particularmente o primeiro código de leis compilado pelo rei Hammurabi, olho por olho, dente por dente, a Babilônia foi alvo de uma série de invasões cacitas, caldeias e assírias. Esta última nação, a Assíria, pródiga em guerreiros ferozes, expandiu seus domínios desde o Golfo Pérsico até o Egito, entre os anos 745 e 612 a.C. Senaquerib e Assurbanipal foram seus soberanos mais destacados, e Nínive, Assur e Ningrut, suas cidades principais, para onde se destinavam os botins e escravos conseguidos em suas conquistas sanguinárias. A Babilônia recuperou seu poderio no ano 605 a.C. com Nabucodonosor. Sob sua hegemonia, foram construídos os magníficos jardins suspensos, uma das sete maravilhas do mundo, e adornados à Porta de Ishtar, com seus azulejos azuis e figuras de touros e dragões. E o Ziggurat de Marduk, templo muito alto de escadarias, que inspirou a cena bíblica da Torre de Babel. Mas em 539 a.C., a cidade foi conquistada por Sírio, que dessa maneira transformava seu país, a Pérsia, no maior império da antiguidade, até o aparecimento de Alexandre Magno, 200 anos mais tarde. Para poder controlar seu vasto território, que ia desde o Mediterrâneo até a Índia, o neto de Sírio, Dario I, inimigo ferrenho dos gregos nas guerras médicas, dividiu a Pérsia em satrapias, pequenas províncias que lhe rendiam tributos em Susa e Persépolis, as capitais.